Caso não tenha assistido as partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O bichão berra e o prota dá um soco acabando com ele e exclama Esse ser não deveria ter nascido no meu mundo interno. Um ser tão poderoso não poderia ter sido formado da noite para o dia. E o servo comenta Eu também acho. É bem estranho. Há algo mais. Essas pequenas moedas pretas também apareceram, contendo o poder da fé. Surpreso, o prota questiona Moedas de Deus? E ele indaga novamente Moedas de Deus? O que é isso? O prota esclarece As moedas de Deus vêm das terras proibidas. Essas moedas são criadas a partir do poder da fé dos verdadeiros deuses. E reflete De acordo com o mestre do mal Os verdadeiros deuses sempre podem encontrar moedas divinas nas terras proibidas toda vez. Mas eu nunca entendi como essas moedas foram criadas. Agora que meu próprio mundo interno produziu isso, eu entendo. Essa coisa é criada pelo poder da fé de um verdadeiro Deus. Não é de se admirar que aparece sem fim. E revela Eu acho que sei o que é esse lugar. Esse lugar é criado pela imaginação. E ele questiona Criado pela imaginação? E o prota explica O monstro dizimando o continente pertencia ao clã Hau, muitos anos atrás. Naquela época, tanto o clã Hau quanto o clã Teng tinham muito medo do clã espiritual celestial na árvore do mundo. Então eles esperavam que pudessem haver alguns seres que abençoassem e protegessem eles. Este ser deve ter um corpo forte e robusto. Além disso, sua aparência deve ser aterrorizante. E o servo sugere O ser que eles imaginaram deve ser um monstro coberto por olhos. E o prota confirma De fato E acrescenta Consciente do poder da fé Quando minha centelha divina foi condensada Este lugar se tornou uma terra proibida em formas de cabeça. No reino divino, também existem terras proibidas formadas pelo poder da fé. Por exemplo Uma das terras proibidas é o abismo diabólico. Dizem que é um lugar baseado no inferno. Além disso, a fé das pessoas de geração em geração Também afeta a aparência das terras proibidas. Há gerações que vieram depois que ficaram ainda mais convencidas Após ver a existência das terras proibidas Aumentando assim o poder da fé absorvido por elas. As terras proibidas mais poderosas no reino de Deus Podem ser porque suas lendas são as mais antigas no reino dos deuses O que lhes deu a vantagem do tempo. O servo questiona Mestre, você mencionou que tudo aqui foi fruto da imaginação Mas e essas moedas? Elas também surgem nas lendas dos continentes devastados por monstros? O prota responde Em termos práticos, mesmo que eu elimine todos os gigantes aqui Eles retornarão após certo tempo, assim como as moedas divinas O servo concorda com um aceno E o prota sugere Você pode vir verificar isso na próxima vez Agora, vamos para o próximo local Chegando lá, eles avistam um yeti O prota propõe Primeiro, vamos acabar com esses yetis E reflete Como suspeitava Aqui também há moedas divinas Mas as criaturas lendárias são esses yetis árticos Já havia ouvido lendas sobre eles O que parece confirmar minha teoria Ele recolhe as moedas declarando Concluí a coleta das moedas divinas Não é necessário realizar rituais religiosos agora O servo assente Como desejar E o prota planeja Neste ártico Não preciso utilizar o poder da fé Então deixarei que o excesso se condense em moedas divinas automaticamente A narrativa muda para o prota em outro lugar Ele pondera As terras proibidas no meu mundo interno estão apenas começando O número de moedas divinas ainda é limitado Mas a produção é constante Como posso aproveitar o poder da fé nessas moedas? Apesar da possibilidade de alterar regras na placa divina Possuo poucas moedas E a taxa de produção é lenta Realizei experimentos no meu mundo interior Tentando transformar uma moeda divina em pó E mesclá-la à divindade Mas não consegui extrair o poder da fé de forma alguma Por hora Devo guardar as moedas divinas para uso futuro Ele observa pela janela alguém passando e lembra Não vejo Han Jui há alguns dias Uma pessoa na rua indaga Você soube? A família Dongfang está convencida de que o indivíduo desconhecido Pertence à nossa alma roxa E pressionou a família Han para entregá-lo E acrescenta Ultimamente, não vi o mestre Ela provavelmente está evitando o confronto O prota, ouvindo isso, conclui É hora de deixar a ilha flutuante Os sangues das ilhas flutuantes foram reorganizados ontem Então os túneis para as terras proibidas Devem estar acessíveis hoje É melhor eu me dirigir à montanha o quanto antes No dia seguinte À espera na fila para o túnel de teletransporte Um indivíduo exclama frustrado Por que não podemos ir às terras proibidas hoje? Finalmente acumulei pontos suficientes Preciso ir para a terra proibida Outro manifesta sua confusão O que está acontecendo? É muito estranho O prota se vira para a pessoa ao seu lado e questiona Amigo, deveríamos poder usar o túnel de teletransporte Para ir à terra proibida hoje, não é? E ele responde Sim, eu esperava encontrar muitas moedas lá Já que ninguém entrou por um tempo No entanto, por alguma razão Não estamos autorizados a entrar O prota reflete Não estamos autorizados a entrar Esse bloqueio da terra proibida Deve ter a ver comigo A família Dongfang pode ter pressionado A família Han Para fechar temporariamente os túneis Até encontrarem o indivíduo anônimo Nesse caso Subitamente um estrondo ecoa Um brilho intensamente forte e rompe E alguém comenta Ah, entendi agora Não é à toa que não podemos entrar na terra proibida hoje Hoje é o dia do trânsito astronômico O prota pensa Intrigado Trânsito astronômico? A cena muda para os pratos E o irmão da princesa, notando-a desanimada Questiona Liu Zhu, por que você parece tão tranquila? Ela assegura Não se preocupe Não estou chateada Ele sorri para ela Encorajando Tudo bem, então Até o dia do trânsito astronômico Faça o seu melhor Ela esboça um leve sorriso E suas irmãs especulam A irmã Liu Zhu parece abatida Será por causa de Luo Tianxing? Outra pondera Talvez Mas mesmo que a família Dongfang leve Luo Tianxing Ainda poderemos encontrá-lo no futuro Então não entendo o motivo da preocupação E outra adiciona A família Dongfang também estará lá, não é? Continuando Outra sugere Deveríamos conversar com Luo Tianxing Após o dia do trânsito astronômico? E concordam Tudo bem O prota observa o céu pensando A família Dongfang estará lá, certo? Será que eu deveria ir ao dia do trânsito astronômico? A namorada do Hua exclama Que azar! É difícil passar pelo teste para entrar na ilha flutuante Mas hoje é o dia do trânsito astronômico Um cara mais abaixo comenta Irmão, você é talentoso Você certamente irá brilhar quando chegar na ilha flutuante Hua, pensando, exclama Com o talento e a força que Tianjian tem Quais tipos de oportunidade ela terá ao entrar na ilha flutuante? E questiona Por que você está me encarando? O lugar para onde vamos esta noite é uma terra estranha Dizem que muitos viajantes apareceram lá Desta vez você não precisa ir Apenas espere por mim na cidade Ela responde Não posso, jovem mestre Você disse que me levaria contigo Eu irei me proteger Não subestime o clã Dongfang Ele afirma Se prepare Um pouco depois É mostrado um bicho morto E umas formigas Uma formiga exclama e pensa Alguém entrou de novo Eu espero que seja o descendente daquele santo E a garota comenta É difícil de respirar aqui, jovem mestre E parece ser um campo de batalha muito antigo Então talvez a lousa que você procura tenha sido destruída durante a guerra? Hua orienta Se proteja Com a essência da verdade Nós vamos encontrar a lousa e sair Ele se surpreende e pergunta Espere, ainda existe algum ser vivo aqui? Ela especula Impossível É um ambiente tão hostil? E ele pensa Encontrei Ele se lança à ação e exclama O cara reaparece e questiona Jovem O que você pretende fazer? Hua Pensando Identifica Cabeça de homem e corpo de formiga E tem a aura de um deus verdadeiro de baixo nível Ela indaga Que tipo de raça é essa? Por que eu nunca a vi antes? Ele se apresenta Eu sou um habitante desta cidade Feining O que vocês dois estão fazendo aqui? Hua Percebendo Se desculpa Ah Então você é um habitante daqui Perdão Mas tudo que eu desejo são runas Onde está essa tal cidade Feining? A formiga adverte É lógico que eu não revelaria os segredos para pessoas que não foram convidadas Se vocês não estão aqui de forma amigável Por favor saiam logo Ou não seremos mais educados Nos últimos anos Muitos lutadores foram enterrados bem aqui Hua afirma Serei sincero Eu vim até aqui atrás da lousa comandante que foi deixada aqui Eu só irei pegá-la e sair Não irei te incomodar O homem responde Então será assim? Da mesma maneira que os outros lutadores Todos são gananciosos Ele começa a emitir uma aura e declara Então vocês irão morrer bem aqui Preparando-se para o ataque Ele anuncia Dá o divino dos trovões Lança de caça das nuvens Ao atacar Hua se defende e a garota exclama Jovem mestre Hua orienta Desvie e se proteja O adversário revela Procurar pela lousa comandante aqui É o pecado original Hua recuando pensa Essa aura é mais forte que a de um deus verdadeiro De baixo nível humano Que tipo de raça é essa? Sendo assim Não preciso me segurar mais Com os olhos vermelhos Ele exclama Mergulho perfeito da alma Lançando um ataque extremamente poderoso Contra o oponente A formiga reage O mergulho perfeito da alma? Uma técnica original da espada? A terra das formigas começa a tremer E alguém comenta Está acontecendo uma batalha lá em cima? Quem sabe Não seria a primeira vez que um forasteiro invade a nossa cidade Feining Outro questiona O que está acontecendo? Quem está lutando lá em cima? Um terceiro relata Chefe Quando estávamos retornando com os grãos para a cidade O capitão de repente decidiu voltar por conta própria E o chefe expressa a surpresa O que? Impossível A formiga caída é mostrada no chão Ele reconhece Como esperado do descendente daquela pessoa Outras formigas se aproximam Uma delas levanta o capitão e questiona Chefe Deveríamos fazer isso agora? O chefe pondera Espere Não Não faça isso Essa posição dele, talvez Outra pergunta Por quê? A garota indaga Jovem mestre Por que eles ainda não atacaram? Eles estão com medo do senhor? Hua especula Acho que não Ele ainda tem forças restantes Mas ele parou de repente Vamos esperar e ver Eu não quero derramar sangue desnecessário O ancião das formigas se aproxima e indaga Irmão A técnica que você usou não é a espada que corta os céus? Atlas Hua confirma Exato O ancião sorri e revela Ótimo Finalmente vi essa técnica novamente E não temos escolha a não ser esperar por justiça Nós iremos lutar contra mil calamidades para procurar Shiyu Hua Surpreso Pergunta Nessa batalha eu senti traços de uma aura santa Você é? O ancião admite Sim Nós somos os descendentes do verdadeiro santos Mas não somos santos Hua questiona A autoproclamada raça santa É na verdade composta por humanos Que se refere especificamente ao povo Shiyu Mas por que vocês têm essa aparência? O ancião explica Ah É uma longa história Se for conveniente para você Venha para a minha cidade Feining para conversarmos Hua suspeita Você não tem medo que eu seja descendente dos guardas de Xuanyuan? O ancião assegura É verdade que os guardas de Xuanyuan estão escondidos no domínio dos deuses Mas você definitivamente não é um deles Porque eu consigo detectar a aura da espada sagrada em você A garota decide Jovem mestre Eu irei esperar do lado de fora Hua concorda Certo Quanto menos você souber Mais segura estará Adentrando Hua observa o povo da formiga e comenta É impressionante que exista uma cidade tão grande embaixo do solo O ancião se desculpa Peço desculpa se fiz você rir Mas nós desenvolvemos esse tipo de corpo E nossas habilidades são bem diferentes se comparadas com a da raça humana Hua anota Eu acho que seus corpos foram gerados por escolha Não no nascimento, certo? O ancião confirma Sim Tem muita coisa em jogo aqui Eu irei mencionar mais tarde Hua, pensativo, menciona Ancião Eu vim aqui atrás Ele é interrompido Eu sei Vamos falar ali dentro Chegando à frente de um local O ancião ordena Feche as portas e não deixe que ninguém nos interrompa O velho estica uma bandeja de frutas e fala Você sabe o motivo pelo qual esta cidade se chama Feini Ying? Hua responde Eu gostaria de ouvir sobre E o velho conta Porque somos monstros Não somos humanos Mas também não somos insetos Nós somos todos os guardas de Xio que foram queimados vivos durante a batalha Hua exclama ao ouvir isso e comenta Eu não esperava por isso E o velho explica Não tem problema Apenas que por muitos anos Embora alguns artistas marciais tenham vindo até a cidade Feini Não encontramos ninguém que tivesse conexão com a raça dos santos Eu realmente quero saber o que aconteceu do lado de fora A raça dos santos está bem? Por que não vieram nos procurar? Hua questiona Você não entrou em contato com o lado de fora daqui, senhor? Não existe mais nenhum santo? O velho fica pensativo e abaixa a cabeça refletindo Todos falharam? Todos aqui pensavam que esse era o caso Mas nós não queríamos acreditar nisso Mas também não podíamos sair deste lugar Hua pergunta Por que vocês não podem sair? E ele explica Por causa deste corpo que temos agora Durante a batalha Lutamos até a morte Mas os inimigos eram muito fortes Então Quando estávamos prestes a morrer Nós decidimos sacrificar as almas de toda a cidade para a lousa comandante Nós tínhamos que ativar o poder da lousa Para assim matar todos os inimigos Hua compreende Entendi Então as suas almas foram permanentemente presas E então por acaso Uma parte das almas de vocês saiu da lousa E vocês nasceram em simbiose com as formigas? E o velho confirma Sim Antigamente A lousa comandante era inseparável para todos nós da cidade Fining E assim que você sair do território com a lousa As almas deixarão de existir Hua conclui Então é por isso? E se levanta dizendo Então Devo ir Vocês são heróis do passado Eu não posso tomar a força a algo que pertence a vocês E o velho estica a mão solicitando Por favor Espere E se levanta perguntando Poderia me dizer o motivo pelo qual você procura pela lousa comandante? A raça santa foi destruída Nós estamos vivendo neste mundo como fantasmas solitários Se pudermos ajudar o herdeiro dos santos Então nossa morte terá um significado Hua assegura Senhor não precisa disso E ele balança a cabeça ponderando O que resta para nós neste mundo É nada mais que nossa obsessão que restou das almas Hua fecha os olhos revelando Tudo bem Eu disse que a raça santa foi destruída Mas isso é tanto verdade quanto mentira Eu apenas espero que vocês não vivam com algum fardo É verdade que os santos foram destruídos Mas ainda resta um santo vivo Ele é meu amigo Chamado Luo Zheng E é por conta dele que eu quero a lousa comandante E o velho exclama surpreso Sério? E Hua responde Sim Como pedido pelo meu criador Eu secretamente devolverei algumas lousas comandantes Que não foram notadas neste mundo Tudo isso para criar força para proteger Luo Zheng Quando for necessário E o formigão exclama O seu criador é Luo Xiao E Hua confirma Sim Luo Zheng é filho dele O senhor conhece Luo Xiao? E ele revela Já nos encontramos Antigamente ele veio até mim com a espada superior da cobra E me disse que ele tinha um plano Eu ignorei Achando que o plano dele não fazia sentido Mas não esperava que realmente estivesse dando certo Ele se admira e prossegue Jovem amigo Muito obrigado por proteger a última esperança da raça dos santos Mas você sabe as consequências de devorar uma lousa comandante? E Hua afirma Eu sei O poder da lousa vai além das capacidades humanas Uma vez que for usado Minha essência da verdade será sugada e eu morrerei O velho se assusta com a revelação de Hua e agradece Então eu sou grato a você A lousa comandante está logo no centro deste palácio Você pode pegá-la Eu não sei o seu nome, mas você está se sacrificando para proteger Luo Zheng Nós nos lembraremos de você Nossas almas estão presas na lousa E você saberá disso quando devorá-la Hua se inclina em respeito E se vira para sair O velho expressa Agora que você decidiu Nossos incontáveis anos de sofrimento irão acabar Ele se ajoelha, emocionado Finalmente Fiquei livre Finalmente poderei encontrar meu velho amigo Shao King Finalmente poderei te ver Uma gotícula dourada sai de dentro do corpo Várias outras continuam a sair E o velho pensa Lord Shi Yu Seu servo Yu Lan Hoje encerrará os meus incontáveis anos de espera Que você abençoe o renascimento da nossa raça santa Hua Chega à frente da placa e expressa Este jovem Huo Tian Ming Presta respeito a todos os heróis aqui presentes Ele emite raios ao redor do corpo E se aproxima Começando a morder e absorver a placa Ao ver as memórias dos heróis Yu Lan Bing Wei Yue Ying Ling 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 Hao Wan Zi Jing Yu Ele chora Do lado de fora A namorada dele observa tudo desmoronar e exclama Merda O solo está entrando em colapso Será que o jovem mestre está lutando de novo lá dentro? O chão começa a cair e ela grita Jovem mestre! Ela observa preocupada e fala Será que ele está bem? Mas que merda está acontecendo? De repente uma luz surge Ao ver Hua saindo ela exclama Eu sabia que você ficaria bem Hua se aproxima e olhando para o local expressa Descansem em paz Eu certamente corresponderei às expectativas de vocês Ele começa a caminhar e afirma Terminamos as coisas aqui! Vamos! Ela questiona aliviada Você está bem, jovem mestre? O que aconteceu com a cidade Feining? E ele responde Nada Nós trabalhamos juntos por um mesmo objetivo Vamos voltar para a cidade A cena muda para a terra ancestral do clã Dongfang Um indivíduo questiona Guarda Ling Existe alguma pista sobre a localização de Ying Qing? E ele responde Ainda não Embora tenhamos encontrado traços do mestre Hua E da guarda Jiang Nada da jovem dama No entanto Pela situação encontrada no local Acredito que ela não foi morta E é bem provável que tenha sido recrutada por alguém Além disso A lousa comandante desapareceu das ruínas E não sei se isso está relacionado ao desaparecimento da jovem dama O velho expressa Fico feliz que ela esteja viva Mas é difícil para você continuar procurando por ela Ah, aquela garota Espero que ela esteja segura A narrativa volta para ela e Hua Ela pensa Tian Tian? É você, afinal? Consegue devorar a lousa comandante e tem relação com os verdadeiros santos? Parece que a espada que corta os céus Atlas Também está relacionada com os guardas de Chiyu Jovem mestre Eu ouvi falar de uma área proibida aqui A quilômetros de distância ao sul da cidade Tianfang Talvez lá encontremos uma das lousas comandantes que você precisa E Hua lembra Eu me lembro da primeira vez que você me viu devorar uma lousa comandante E você entrou em pânico Agora Você não tem medo Mas está disposta a me ajudar a encontrá-las? E ela a assegura Porque você salvou a minha vida Eu acho que você é uma boa pessoa Você tem um senso de justiça na alma Eu sinto que posso confiar em você Hua surpreende-se Oh? E reflete Uma sensação de confiança? Eu senti o mesmo quando estava com Luo Zheng Mas agora não sei como ele está A cena mostra o prota voando num disco Ele pensa É melhor eu ir e dar uma olhada Participar do dia do trânsito astronômico é bom para entender como as coisas funcionam no domínio dos deuses Talvez o clã Mu tenha notado o cara anônimo Mas talvez ele não consiga perceber que na verdade sou eu Além de Kimu Hai Ji A única pessoa que viu a minha identidade Está sendo punida pela lousa punitiva O clã Dongfang me quer apenas para me unir a eles Se minha identidade for revelada É melhor eu voltar para a mansão imortal Um cara observa o prota e exclama Tem cada vez mais estranhos vindo Desta vez até um deus verdadeiro de baixo nível Quer tentar a sua sorte E ver se acaba sendo convidado? Ridículo Um barco se aproxima e o barqueiro fala Vem aqui! O cara exclama e aponta para o barco dizendo Veja! Essa é a diferença entre nós Ele pula no barco e ri do prota falando Ser um pirralho como você acha que vai ser convidado pela raça do sol cego Pode esperar por mais 10 mil anos O prota olha com um olhar incrédulo E um barco enorme chega Um observador comenta Por que eles enviaram um grande navio de ossos de dragão para cá? Apenas os santos imperadores podem usá-lo, não? Outro responde Não temos ninguém com o tamanho status aqui O velho em cima do barco fala Nosso importante convidado Nós respeitosamente te chamamos para que venha conosco para a festa do dia do trânsito astronômico E o prota fala Muito obrigado pelo convite, tão gentil Ele pula no barco e o velho exclama Voltem pra ilha flutuante O velho puxa um cachimbo e dá uma tragada soltando uma fumaça O prota exclama ao ver a fumaça e pensa É realmente estranho que alguns pequenos pedaços do tempo escapem dessa fumaça O velho estende o cachimbo e fala Esse tabaco foi feito com a grama ilusória colhida no mar do tempo Por isso ela produz fumaça ilusória Com a grama utilizada e dando uma tragada Você verá uma ilusão do passado Quer testar como é a sensação? O prota levanta a mão falando Ah, eu não tenho o costume de fumar, mas estou bastante curioso sobre a lei do tempo O velho sugere Então prove um pouco e veja o que vai te mostrar O prota concorda, pega o cachimbo e dá uma tragada Ao soltar a fumaça Ele observa uma tartaruga enorme O velho pergunta O que você vê? E o prota responde Uma tartaruga marinha E o velho exclama Nossa, você teve sorte Você conseguiu ver o espírito do penhasco na primeira tragada do tabaco? Ele é um dos maiores espíritos verdadeiros da era antiga lendária O monte do Lorde das Armas E o prota questiona Lorde das Armas? Xiu? E pensa Lembro-me de que Hua Tianming só conseguiu aprimorar sua força após obter um dos tesouros de Xiu Ele deve ter entrado no domínio dos deuses antes de mim Mas nunca ouvi falar sobre sua vinda à Ilha Flutuante Então, onde ele estará agora? E questiona O que aconteceu com aquela tartaruga marinha? O velho responde Ninguém sabe Talvez tenha morrido Ou então ela saiu do domínio dos deuses O prota, com a mão no queixo, reflete Quando estava no Palácio das Almas Rochas Consultei vários livros Descobri rapidamente que algumas histórias sobre o domínio dos deuses estão incompletas Isso reforça a ideia de que os deuses verdadeiros do domínio dos deuses Possam ter uma vida ilimitada Seria impossível algo assim acontecer A não ser que alguém esteja manipulando tudo isso Uma hora depois, o prota desembarca do barco Alguém exclama Ele chegou? Um observador comenta Ele é apenas um deus verdadeiro de baixo nível Por que ele é tratado com tanto respeito? Outro indaga De onde ele veio? O patriarca reflete Esse foi o discípulo protegido por Han Jiui No Palácio das Almas Rochas Como ele foi convidado pela raça do sol cego Para o dia do trânsito astronômico E por que recebeu um tratamento tão bom? A irmã mais nova da princesa exclama Ah, Luo Tianxin Você também veio? Outra acrescenta Irmã, Luo Tianxin está aqui A princesa fica meio cabisbaixa E a outra reflete Parece que minha irmã realmente brigou com Luo Tianxin Ela se aproxima do prota e pergunta Diga-me O que você fez com a minha irmã? Sem graça? O prota responde Eu sairei em breve da ilha flutuante Sua irmã gostaria de sair comigo Mas eu recusei Ela reage Por que você recusou? Minha irmã não é uma boa mulher? Ela estava disposta até a fugir com você? Você é tão cruel por ter recusado ela assim? Um homem como você? O prota explica Você também conhece minha identidade Deveria entender o motivo da minha recusa Se eu continuar aqui Estarei em constante perigo Ela fica pensativa O possível noivo da princesa comenta Ah, esse cara de novo Ele foi o artista marcial dos deuses Que matou Shijue O nome dele é Luo Tianxin A ferida na minha testa Foi causada por esse pirralho Não esperava que ele condensasse A centelha divina tão rápido Logo após entrar na ilha flutuante Mu Ning repreende Um artista marcial dos deuses Conseguiu te ferir? Você foi muito descuidado Ele rebate Até você não conseguiu lidar com ele Shijue não era muito mais fraco que você E mesmo assim foi morto por aquele pirralho Mu Shuerong fica pensativa e questiona Ele era apenas um artista marcial dos deuses E matou Shijue? E o clã Ji e não foi buscar satisfação com o clã Han? Ele esclarece Sim, eles foram Mas parece que aquele garoto É do Palácio das Almas Rochas Então, ele estava sob a proteção de Han Jiui Mesmo tendo entrado há poucos dias no palácio Ela considera Um artista marcial dos deuses Que conseguiu matar Shijue E tem a proteção de Han Jiui Essa pessoa parece ser? O cara especula Irmã Shuerong Você suspeita que aquele pirralho seja o cara anônimo? Ela concorda É bem provável E reflete Não importa se ele é o cara anônimo ou não Meu pai me disse que o forasteiro provavelmente está no clã Han E, nos quesitos de tempo, sobrenome e talento Esse cara parece ser bem próximo de Lua Xiao Embora seja apenas uma suspeita Já que não tenho nenhuma prova De qualquer forma Terei minhas chances de observá-lo durante a celebração do dia do trânsito astronômico Se eu conseguir confirmar que ele é um dos clandestinos Definitivamente o matarei sem hesitar Um homem se aproxima e anuncia Hoje é o dia do trânsito astronômico É uma honra para nós poder convidar todos os deuses verdadeiros aqui Por favor, sigam-me O prota segue pensativo Nesta ilha, existe uma forte lei do tempo Espalhando-se por quase todo o lugar O que é muito estranho O mar do tempo pode destruir qualquer coisa Mas, de alguma maneira, essa pequena ilha conseguiu resistir ao seu poder devastador Isso é um efeito extremamente peculiar Surge um local com algumas torres e eles instruem Por favor, esperem aqui e fiquem em silêncio Alguém comenta As nove torres podem ser montadas juntas Ao que parece, a raça do sol cego tem sua própria cultura E seus cultivadores também podem alcançar o nível dos deuses verdadeiros perfeitos Eles se abaixam, prostrando-se diante das torres E um homem diz Hoje é o dia do trânsito astronômico da nossa raça do sol cego Nós saudamos os santos imperadores das ilhas flutuantes O prota observa o céu e pensa Os santos imperadores estão aqui? Ele observa e reconhece É um santo Ele é um imperador santo do clã Jao Jao Puyi O homem saúda Bem-vindo, santo Yi Outro chega e ele saúda Bem-vindo, santo Luo E continua com os recém-chegados Minhas saudações aos santos do clã Xuanyue Aos santos da seita Xuanyue Aos santos do Palácio Divino da Guerra E aos santos da Construção da Alma Celestial Minhas saudações aos quatro santos do clã da Espada O prota observa pensando As ilhas flutuantes, que ocupam a segunda e a terceira posição Tem três ou quatro santos A força dessas ilhas está bem além da das ilhas comuns Não faço ideia de quantos santos existem na ilha flutuante de primeira posição do clã Dongfang Uma luz surge e uma silhueta aparece Ao se revelar, é anunciado Bem-vindo, santo Jun Ele é Dongfang Shunjun A irmã da princesa reflete Depois que voltei para a ilha flutuante com a irmã Descobrimos algo perturbador Foi depois que o pai dele foi derrotado por Dongfang Shunjun Que Mu Hai Ji aproveitou a oportunidade para atacar Luo Tianxing O prota pensa Esse cara é o santo imperador do clã Dongfang Shunjun Ele ocupa a posição número um no Salão dos Santos Meu pai, o mestre e também o santo Turtle Dove São todos muito influentes no domínio dos deuses Definitivamente, eles não eram alvos que o clã Mu poderia atacar facilmente Mas como Dongfang Shunjun estava em aliança com Mu Hai Ji Eles devem ter colaborado no passado também Um velho chega anunciando Quase todos estão aqui, mas por que ainda não vimos o santo extremo? E um deles comenta Ele atacou o universo de Luo Xiao E foi punido pela lousa punitiva Portanto, ele ainda está na prisão Outro acrescenta Mu Hai Ji É muito impulsivo Um terceiro afirma Mu Hai Ji fez as coisas certas Agora que não temos mais resposta do corpo de Luo Xiao Não existe motivo para o universo da grande expansão existir Portanto, nós deveríamos acabar com aquilo o quanto antes E outro apoia Qin Ji fez uma boa análise E o homem exclama Já que o santo não poderá vir Nós não precisamos esperar mais Ele abre os braços exclamando Líder, por favor Dirija-se à cerimônia do dia do trânsito astronômico O Prota observa Pensativo A líder da raça do Sol Cego também é uma santa? Ela aparece É saudada pelo pessoal E o Prota pensa Um santo não é uma existência suprema do domínio dos deuses? Então, parece que o status dessa mulher é maior do que o do resto deles E o Prota questiona a irmã da princesa O que tem de tão especial na líder da raça do Sol Cego? Já que ela é apenas uma cidadã divina Porque todos os santos se prostram diante dela E ela esclarece É porque ela tem o direito de decidir a vida ou a morte de cada ser dentro do domínio dos deuses E o Prota, boquiaberto, indaga Todos os seres Ela tem poder para matar os santos? E ela confirma Sim Entre todas as pessoas que estão presentes aqui Só existem três que ela não consegue matar Em todo o domínio dos deuses Só existem sete ou oito que ela não pode matar Ou os outros não têm chance contra ela E o Prota questiona Como é possível que ela possa fazer isso? E ela explica Você não percebeu que ela está em um estado estranho? A figura dela está em um transe Como se fosse dissipar a qualquer momento Bem Ela não existe neste mundo Ela mora no tempo E o Prota pergunta Ela mora no tempo e o que isso significa? E ela esclarece Sim A líder da raça do Sol Cego Consegue andar pelo mar do tempo E mudar a passagem em qualquer período Em outras palavras Ela consegue voltar para qualquer momento Em todo o domínio dos deuses E o Prota exclama O quê? Essa é uma habilidade muito poderosa E ela adiciona Portanto, em tese Ela consegue matar qualquer pessoa no domínio dos deuses Mas existem algumas restrições impostas nela Sempre que ela faz a volta no tempo Ela tem que pagar um alto preço O Prota observa pensativo E questiona É verdade que o Tao divino do tempo Consegue voltar no tempo Mas só pode ser usado naquele momento Como ela consegue voltar para os tempos antigos do domínio dos deuses? Ela explica O mar do tempo também é uma grande terra proibida Ela controla o mar do tempo E obteve a espada divina dos deuses Portanto, a habilidade dela vem da espada E o Prota comenta Não me surpreende Considerando os temperamentos dos santos dos clãs mais poderosos nas terras flutuantes Eles teriam expulsado ou até mesmo eliminado Os membros da raça do Sol Cego do Mar do Tempo Ela revela Nos primeiros dias em que os clãs poderosos assumiram controle do Mar do Tempo Houve conflitos com a raça do Sol Cego Mas então a líder usou sua habilidade para roubar a arma de um dos santos e alterar sua memória O Prota indaga Mas então ela não pode matar qualquer um? Ela esclarece Bem, ela não consegue eliminar os santos imperador do clã Dongfang Não sei o que ele fez, mas parece que ele escondeu todos os seus traços no domínio dos deuses Assim, a matriarca da raça do Sol Cego não consegue rastrear seu passado E, portanto, não pode eliminá-lo Ela estende a mão e convoca Juntem-se Um brilho em uma torre se manifesta E ela abre as mãos, proclamando Este tempo será a estrela luminosa da água Uma luz surge E uma sombra preta se posiciona à sua frente O Prota observa, refletindo Ouvi meu avô dizer que o conhecido dia do trânsito astronômico É um fenômeno que ocorre quando algumas estrelas se movem entre o Sol e a Terra Cobrindo parte dos raios solares e criando um grande ponto preto de sombra Após um certo período, as estrelas voltam a obstruir todos os raios solares E a cada vez, a estrela que causa o trânsito astronômico é diferente As nove estrelas representam as nove entradas do Mar do Tempo Uma fogueira é acesa E os indivíduos da raça cega começam a dançar em volta dela Entoando cânticos A Mu Xuerong, observando, solicita Mu Ning, depois de entrarmos na Terra Proibida do Mar do Tempo Terei algumas tarefas a cumprir Se puder, fique de olho no Luo Changxin para mim, tudo bem? Ela pergunta Preciso forçá-lo a fazer algo? E a outra assegura Não, apenas vigio Tenho algo a verificar e depois pretendo eliminá-lo imediatamente Ela questiona, intrigada Matar? Embora eu tenha perdido para o cara anônimo, não guardo o rancor dele Então não há motivo para eu querer eliminá-lo, certo? A outra responde, enigmática Há algumas coisas para as quais você não precisa conhecer o motivo De repente, uma luz desce, impactando o solo com força A líder da raça cega anuncia A Terra Proibida do Mar do Tempo está aberta Vocês podem entrar para explorar e ficar com todos os tesouros que encontrarem O Prota olha para as princesas e sugere Vamos entrar também? Dentro, alguém encontra moedas e exclama surpreso Existem tantas moedas marciais divinas logo na entrada? Vemos pessoas recolhendo-as e uma delas urge Se apresse e pegue-as O Prota questiona Por que há tantas moedas marciais divinas logo na entrada? A Irmã da Princesa explica enquanto se abaixa A Terra Proibida do Mar do Tempo tem nove entradas que rotacionam O dia do trânsito astronômico ocorre a cada oito anos Então a entrada da estrela luminosa da água esteve fechada por 72 anos É por isso que a quantidade de moedas logo no começo é tão impressionante O Prota reflete Então é por isso? E pondera Embora as moedas marciais divinas sejam importantes Não é preciso ter pressa As leis do tempo permeiam todos os locais nesta Terra Proibida E parece que tudo aqui depende do poder do tempo A princesa realiza um gesto que gira e absorve as moedas dizendo Eu já consegui uma quantidade suficiente de moedas marciais divinas Existem outras oportunidades aqui dentro Que tal entrarmos para conferir? A Irmã da Princesa se aproxima exclamando Tudo bem No céu avistam-se várias figuras pretas Alguém comenta preocupado Ah não, estamos sem sorte Desta vez um grupo de fantasmas está bloqueando o caminho Receio que teremos problemas A Irmã da Princesa lamenta Que azar! O Prota minimiza Qual o problema? Essas coisas parecem ser fracas Ela explica Embora seja verdade que esses fantasmas não são fortes Seus corpos estão presos em outro tempo Tornando impossível feri-los Além disso Se você for possuído por um fantasma Será levado ao vazio temporal e dividido em dois Um homem sorri Confiante Isso não é apenas um bando de fantasmas inúteis? Eles não têm inteligência Vou tirá-los daqui Ele usa um objeto que cria vários bonecos e ordena Vá! O Prota observa e questiona Isso é a grande técnica de manipulação? A Irmã da Princesa informa Ele é Fang Ying do clã Fang Obsessivo em criar marionetes Ele cultivou a grande técnica da manipulação A um nível altíssimo Cada marionete possui a força de um deus verdadeiro de nível intermediário Os fantasmas avançam e ele incentiva Aproveitem esta oportunidade Avançam O grupo se adianta e outro exclama frustrado Droga! Tem outro grupo ali na frente? Eles olham para trás, desanimados Não acredito que conseguimos apenas atrasá-los por um tempo tão curto O imperador do clã Han questiona Qual o problema com a Terra Proibida? Por que há tantos fantasmas do tempo? Normalmente, o primeiro estágio desta Terra Proibida Não conta com mais de oito fantasmas A líder da raça cega revela A dificuldade na Terra Proibida do Mar do Tempo Aumentou devido ao surgimento de um novo Tesouro Supremo da Fé Eles exclamam Um Tesouro Supremo apareceu no Mar do Tempo? Ela responde Sim O cara do clã Dongfang reflete No domínio dos deuses As armas primordiais supremas destacavam-se pela fundação profunda Enquanto as armas caóticas supremas sobressaíam por permitirem o uso indireto de potente energia caótica Contudo, comparados aos tesouros supremos da crença Todos esses artefatos forjados por ferreiros perdem seu valor Um Tesouro Supremo da Fé é uma arma imaginada por inúmeros cidadãos divinos Dotada quase sempre de capacidades especiais e formidáveis E quanto mais elevado o nível da Terra Proibida Maior a probabilidade de surgir um Tesouro de Crença de Alto Calibre O Mar do Tempo é uma das terras proibidas de nível mais alto Alguém questiona Qual o nível? E reflete A Espada Temporal dos Deuses, que a líder da raça do Sol Cego possui, é de nível 6 Portanto, as chances de encontrar outra do mesmo nível são mínimas Mas tesouros supremos da fé inferiores ao nível 6 não devem ser subestimados Ela responde Não tenho certeza Pode ser de nível 3 ou talvez 4 Um dos observadores comenta Nível 3 ou 4? Quanta sorte! Outro menciona Vamos ver o que eles farão agora E outro acrescenta Isso faz parte do treinamento deles A Terra Proibida do Mar do Tempo deve estar provavelmente 10 vezes mais desafiadora que antes Mas os benefícios são mil vezes maiores Um sujeito encapuzado afirma Eu vou chamar a atenção deles enquanto vocês fogem Ele se afasta rapidamente E o Prota observa pensando Que forte intenção de luta Sua habilidade divina é exatamente igual a de Zanbei Hai Mas ele é bem mais poderoso Parece que também vem do Palácio do Deus da Guerra Eles gritam Avancem E um cara clama Esperem por mim Mas é capturado por um fantasma e despedaçado A Bilu pensa Que horror estraçalhando um Deus verdadeiro de grau médio em instantes Ao lado dela Um homem é capturado O sujeito a agarra pelo braço gritando Me salve! E a princesa e a irmã gritam Bilu! O Prota surge rapidamente cortando o braço do homem Agarra-a E também a outra correndo enquanto grita Corra! Não fique parada aí! E ao ver isso a princesa afirma Não é da sua conta O Prota a ignora Ela exclama e pensa Ele realmente não se importa mais comigo Alguém anuncia Chegamos! O Templo do Tempo está à nossa frente Os fantasmas do tempo não podem entrar nele O Prota ultrapassa todo mundo E um observador comenta Mas como pode um Deus verdadeiro de baixo grau Ter tanta resistência E se mover tão rápido como essas duas em seus braços E ainda conseguir ser o primeiro a entrar no templo? A subsanta do clã Han reflete Não pensei que Luo Zen tivesse recebido um convite da raça do Sol Cego Se ele revelar seu segredo agora como ele vai escapar dos santos é preocupante Os fantasmas não conseguem entrar E o cara que chamou a atenção deles exclama Alguém me ajude Eu não aguento mais Um observador menciona É Zhang Ming Ele está sendo cercado pelos fantasmas do tempo A Mu Ning pondera Vamos ver se ele vai se mover ou se ele usará alguma técnica do Homem Anônimo Outro questiona Fang Ying Você tem alguma marionete sobrando? Ao que ele responde Sim Eu tenho uma marionete dourada que é mais forte que eu Mas esses fantasmas do tempo bloquearam a passagem Mesmo que tenha uma marionete é inútil E o Prota comenta Os ataques desses fantasmas do tempo são simples Tudo o que fazem é canalizar o poder das rachaduras do tempo Circulam seus alvos e cortam-lhes um pedaço Outro interjeta O problema é que ninguém pode resistir ao corte das rachaduras do tempo E o Prota sorrindo observa Não é preciso bloquear o poder Tem coisas que não podem ser cortadas E pensa Mestre maligno Retorne para da minha alma por enquanto Eu tenho que usar a estátua da besta dourada Ao que ele concorda O Prota ativa o leão e exclama Vá O leão começa a correr e é cortado A Mu Ning observa e pondera Apesar disso não sendo um tesouro valioso Ouvi dizer que vai ser recompensa para as pessoas que possuíram mais pontos no clã Han Mas o primeiro lugar era para ser Han Liu Su Então porque esse homem possui ele O leão se reconstrói e continua O Prota considera Mesmo que a estátua da besta dourada seja feita em pedaços Ela se reforma sozinha Ela também se remove rapidamente E pode atrair a atenção dos fantasmas do tempo Ela é perfeita para essa situação O Prota incentiva Agora depressa O cara sai correndo e entra no palácio Suspirando ele se volta para o Prota Agradecendo Obrigado O Prota estende a mão e assegura De nada, só fiz o que eu precisava fazer Além disso, você se meteu em tal situação porque tentou ajudar os outros Alguém propõe Estamos todos aqui Não vamos ficar parados Vamos entrar O grupo concorda com um aceno Eles chegam diante de uma criatura E o Prota questiona Que tipo de monstro é esse? O cara que o Prota salvou Explica É um inseto da fonte do tempo Revela-se que a dinâmica temporal de nosso mundo Se deve a esses insetos que consomem o tempo O Prota confuso questiona Se esses insetos consomem o passado Isso quer dizer que o passado deixa de existir? E voltando-se para a irmã da princesa Indaga Mas você mencionou que a líder da raça do Sol Cego Tem a capacidade de retroceder no tempo E alterá-lo até certo ponto? Se ela não pode efetivamente retroceder e eliminar um santo Teoricamente, todas as evidências do passado desse santo seriam erradicadas E o futuro também sofreria alterações No entanto, como é que, mesmo após a desaparição de um santo Os vestígios de seu passado persistem? O cara esclarece A lenda de que os insetos da fonte do tempo devoram o passado Não passa de um mito Na verdade, eles habitam o tempo e atuam como seus guardiões Esses insetos são extremamente poderosos A ponto de nem mesmo os santos conseguirem evitá-los O prota, ainda perplexo, pergunta Os santos se deparam com esses insetos? E olhando para a irmã da princesa, lhe continua Você não disse que a líder da raça do Sol Cego Pode viajar ao passado simplesmente por possuir a espada dos deuses do tempo? Como os santos se encontram com esses insetos Se eles existem apenas no tempo? Ela responde Bem, eu não sei O cara retoma Você está equivocado As rachaduras do tempo estão por toda parte no mar do tempo E os santos têm a habilidade de encontrar rachaduras grandes Eles podem usar essas rachaduras para irem ao passado A líder da raça do Sol Cego consegue regressar ao tempo sem problemas devido à espada Porém, mesmo que outros santos penetrem nas fissuras temporais Não alcançarão o passado devido às restrições impostas pelos guardiões do tempo O prota diz Então é assim que funciona Refletindo, existe então uma raça do tempo e as questões que a cercam são mais complexas do que se pode imaginar? O cara que o prota auxiliou sugere Prossiga Você não pode perder este templo do tempo Eu já estive aqui antes e aprendi muito Avançando, a irmã da princesa observa Estes são os quatro segredos do tempo Diz-se que quem adentra um deles é capaz de superar um obstáculo em sua cultivação É tão incrível assim? Pergunta o prota O cara confirma É verdade Quando eu estava no nível de um Deus verdadeiro de grau médio Enfrentei meu maior desafio Mas ao entrar neste aposento secreto Encontrei um ancião iluminado Que dominava o Dao da Guerra Divina E aprendi com ele a essência da luta suprema Vá Este aposento secreto do tempo Pode exibir qualquer evento do domínio dos deuses E o que transcorreu durante esse período específico Que é exatamente o que você precisa O aposento secreto do tempo possui um efeito singular Então não há necessidade de reentrar O prota acena em concordância e pensativo reflete Não sei o que este aposento secreto revelará para mim Vale a tentativa Ao adentrar O prota fica perplexo exclamando Que do caos primordial? Qual o significado desse vórtice de que do caos primordial? Isso também faz parte da história do domínio dos deuses? Este é realmente o começo do domínio dos deuses? Ao ver um ovo dourado exclama pensando Meu mundo interno é igual ao domínio dos deuses E pode ser visto como um domínio dos deuses em miniatura O domínio dos deuses foi criado por um grande perito Ou pelo ser superior que o santo Turtle Dove mencionou Entender o processo de criação do mundo dos deuses É benéfico para o meu mundo interno? Quando um machado aparece O prota menciona Machado e pensa As lendas dizem que foi o machado da criação Que cortou o domínio dos deuses Mas essa tão aclamada lenda Se espalhou na fase inicial do domínio dos deuses O machado da criação Foi disseminado em pedaços Alguns dias depois do corte do domínio dos deuses E por isso que existem muitas dúvidas Sobre o machado da criação Uma mão surge Pega o machado E atinge o ovo dourado Uma explosão enorme ocorre E o prota observa-lhe pensando É só uma história do passado E o sentimento é tão forte Que imagino o quão grandioso Deve ter sido o momento O ovo começa a rachar E o prota pensa Eu não acredito que não foi cortado completamente O machado ataca novamente E na sua segunda tentativa Consegue cortar o ovo Uma explosão enorme ocorre E o prota observa boquiaberto Pensando Esta é realmente uma representação Da criação do domínio dos deuses E ela me ajuda a entender Meu próprio mundo interno Mas qual o uso dela No quarto secreto do tempo? Essas não são as nuvens De potencial interno? Parecem iguais As nuvens de fronteira formadas Quando me tornei um senhor de domínio? Não, são as mesmas Mas como elas podem ser nuvens de fronteira? E pensa Quando me tornei um senhor de domínio O santo Turtle Dove Me disse que minhas nuvens de domínio Continham a aura do plano mestre Dos três mil daus divinos Mas eu não entendi naquela época E não sabia o que o plano mestre Dos três mil daus divinos era Ele observa um lugar e questiona O que é isso? Uma sombra surge e realiza vários cortes Provocando múltiplas explosões E o prota exclama Técnica de espada primordial Refletindo, pensa No campo de batalha dos sonhos Huachiaming empregou A técnica da espada primordial Mas a execução dessa figura Possui menos movimentos Cada golpe de espada Carrega imenso poder e aura Nas nuvens À medida que os golpes de espada Continuam causando explosões O prota observa pensando Então essa figura está expandindo O domínio dos deuses? Continua refletindo A figura executou Cem mil cortes de espada Mas só realizou Treze movimentos com sua espada Cada um desses treze movimentos É extremamente poderoso A aura que cada um carrega É complexa Mas de alguma forma Consigo compreender E é de fato Uma combinação De milhares de potenciais Internos dos daus divinos Com a mão no queixo O prota pondera Seria esse o tão falado Plano mestre Dos três mil daus divinos? Realmente a fusão Dos três mil daus divinos? Meu pai me deu A régua infinita Para absorver Os três mil daus divinos? Mas com a régua infinita Não será fácil Coletar todos Os três mil daus divinos O prota exclama Refletindo Entendi Esta visão Não é para me ensinar Habilidades divinas Mas sim para me ajudar A fundir os daus divinos Existem muitos daus divinos Que estão em conflito Entre si A ideia é unir Milhares de daus divinos Tentar isso Não vai prejudicar ninguém Atualmente Possuo um total De trezentos e sete daus divinos Será que consigo combiná-los? Ele então Entra em seu mundo interno E começa a recitar Todos os daus Seguidamente Forma uma esfera dourada Que diminui de tamanho Exclama Funcionou Realmente não sabia Se daria certo Ele sai do mundo interno E afirma Vamos tentar Os olhos do prota Ficam vermelhos E ele cospe sangue O velho se aproxima Preocupado Você está bem? O prota responde Sim As potências internas Uma vez fundidas São extremamente violentas Antes mesmo De conseguir extrair o poder Elas começaram A se descontrolar Dentro de mim O velho reflete Apesar de saber Que ele tem Uma origem extraordinária Que tipo de técnica Incrível ele cultivou Que exigiu Ver a criação Do domínio dos deuses O prota Se senta Pensativo O método Está correto Mas não esperava Que a reação Fosse tão violenta Ainda sem extrair O poder Perdi o controle Os daus divinos Que fundi Foram selecionados Talvez ele tenha Evitado Alguns daus divinos Que entram Em conflito Não filtrei Nenhum Dal divino Apenas os fundi Todos de uma vez Então Vamos tentar Mais um pouco Duas horas depois O cara comenta Viu como foi? E ela responde Nada mal Ele continua Eu também ganhei Muitas coisas aqui Sinto como se pudesse Me tornar um deus De alto grau A qualquer momento Ela observa o prota E percebendo isso A expressão do cara Escurece Pensando Todo esse tempo Ela só observou O Lu Tianxin Mal posso esperar Para finalmente Enfrentá-lo Bilu chega questionando Lu Tianxin Você saiu? A outra observa Você parece ferido E Bilu questiona Como isso é possível? O quarto secreto Do tempo Não era apenas Para mostrarmos Imagens? O prota Tranquiliza Não se preocupem É só um contratempo Na minha cultivação Vamos nos juntar Aos outros Ao mostrarem Os fantasmas Um deles diz Se conseguirmos Se conseguirmos Extrair Esses fantasmas Do tempo Todos teremos Uma chance De entrar No segundo estágio Do mar do tempo Mas Considerando que Desta vez O mar do tempo Está mais perigoso O primeiro estágio Já foi assustador Avançar para o segundo Não seria o mesmo Que flertar com a morte? Talvez seja melhor Deixarmos essa terra Proibida do mar do tempo A pessoa que o prota Ajudou comenta Essa terra proibida Está muito mais difícil Do que da última vez No passado Era bastante estável Mas acredito Que desta vez Surgiram novas oportunidades Existem fantasmas Do tempo Porque eles marcam A entrada E a saída Nossa passagem Pelo tempo Vai depender De Luo Tianxing Ele olha Para o prota E pergunta Luo Tianxing O que você Pretende fazer? O prota afirma Parece que temos Um desentendimento Eu vou continuar Para adentrar A terra proibida Quem quiser me seguir Pode dar um passo À frente Um cara contesta E quem você Pensa que é Para tomar decisões Por nós? A estátua da besta Dourada não é rara Ela apenas Está com você E o cara Chato Complementa Isso mesmo Um mero Deus verdadeiro De baixo grau Não está qualificado Para tomar decisões A irmã da princesa Agarra o braço Do prota E declara Eu seguirei Luo Tianxing Outra se aproxima Afirmando Eu também Vou seguir O irmão Tianxing E a princesa Expressa Eu quero explorar Mais essa terra Proibida O ex-noivo Dela exclama Liu Su Se você for Mais adentro Você vai morrer Não precisa Segui-lo Até sua morte Ela rebate Não estou Seguindo Estou apenas Fazendo Minha própria Decisão O cara Sombrio Ameaça Ouça Se você quiser morrer Então vá Mas não arraste Os outros Para a morte Nos leve de volta Para a entrada Da terra proibida E eu te recompensarei Com algumas moedas Marciais dos deuses Se estiver de bom humor Se não Você vai se arrepender De não me ouvir O prota Mantém-se em silêncio E um indivíduo Exalando poder Pela mão Provoca Não perca seu tempo Com um deus Verdadeiro De baixo grau Deixe que eu o capture Então ele fará O que quisermos Contudo Ele se surpreende Porque uma mão Acerta a sua cara E questiona O que está acontecendo Esse pirralho Conhece o dao divino Do trovão profundo E cai no chão Um espectador Observa E pondera Esse Luo Tianxing Matou Xiegue E feriu Leng Linhui Quando era apenas Um deus marcial Certificado Agora que se tornou Um deus verdadeiro De grau baixo Sua força aumentou De maneira explosiva O deus verdadeiro De grau médio Que foi nocauteado Estava no rank 17 Na arena das lendas Mas não teve chance Alguma de revidar Mu Ning Ao presenciar a cena Pensa Certamente Seu poder É demasiadamente Forte Para ser resistido A maioria das pessoas Com tanta força Cultiva o dao divino Da força Interligando Todos os sinais Anteriores Esse indivíduo É certamente Quem minha irmã Disse ser Estou 90% certa De que ele É o homem anônimo E o Prota questiona Alguém mais deseja Expressar sua opinião? E o aliado Que apoiou o Prota Afirma O irmão Tianxing Deixou claro Suas intenções De ir mais fundo Na terra proibida Vocês serão Bem-vindos a segui-lo Se assim desejarem Mas se mais alguém Se opuser a ele Enfrentará minha ira E a do palácio Do deus da guerra O Prota coloca a mão No ombro dele E incentiva Me siga Não me culpem Se não forem ágeis E não conseguirem Acompanhar o ritmo O leão lidera o caminho Atraindo a atenção Dos fantasmas O Prota incentiva Pessoal Vamos agora Eles avançam Rapidamente E um dos seguidores Alerta Se recomponham É perigoso Ficar para trás O ex-noivo Da princesa Reflete preocupado Merda O Tianxing Atraiu os fantasmas Do tempo Para as profundezas Sem uma estratégia Brilhante Não há como Voltar em segurança Agora Minha única opção É segui-lo O novo amigo Do Prota Informa Estamos próximos Da estátua da deusa Chegaremos ao segundo estágio Se passarmos por ela Tenha cuidado Desta vez Será bem mais difícil O Prota questiona Estátua da deusa E ele explica Se você deseja Entrar no segundo estágio Da terra proibida Do mar do tempo Precisa fazer uma escolha Não há outra opção A não ser atravessá-la Alguém questiona Quem tem um portal estelar? Não entrarei lá sem um Outro expressa Sua preocupação Sem um portal estelar Todos nós morreremos Não quero correr Tanto risco Por que você não nos conta O que há do outro lado Da estátua? O Prota pergunta O que é um portal estelar? E a irmã da princesa Esclarece Um portal estelar É um tesouro Extremamente raro Adquirido no território Do demônio do abismo Se for comprá-lo Pelo preço atual De mercado Custará entre 70 a 80 mil Moedas marciais Dos deuses O portal estelar É crucial Para explorar Uma terra proibida Você entenderá em breve O amigo do Prota Revela um pergaminho Dizendo Deixe comigo Já que todos estão Hesitantes em usar Um portal estelar Utilizarei o meu É uma forma de retribuir A gentileza de Lô Tianxin Ele o ativa E o Prota observa Isso é um portal estelar? Que espetáculo maravilhoso E reflete A energia que emana Desse portal estelar Pertence ao Tao divino do espaço O homem propõe Eu já disponibilizei Um portal estelar Quem vai oferecer outro? Alguém se voluntaria Eu vou disponibilizar um Desdobrarei o portal estelar Quando chegarmos Na estátua da deusa O Prota questiona Xiu Yue Você ainda não me explicou A função de um portal estelar E ela esclarece Funciona como um portal De teletransporte Mas é especial Ao entrar em um portal estelar A pessoa é teletransportada Para o portal estelar Mais próximo E ele compreende Ah, entendi Chegando à estátua da deusa O Prota indaga Essa é a estátua da deusa? Ela confirma Sim Há algo te incomodando? O Prota nega Não Nada Mas pensa O rosto dela É idêntico ao de Luo Yan Embora a aura Seja diferente A miçanga Que encontrei Enquanto buscava a lama Mostrou a cabeça Desta mulher No caldeirão Esta estátua da deusa É a mesma Que vi naquela ocasião O Prota pergunta Sobre a identidade da deusa E o amigo expõe Existem apenas Suposições Sobre quem ela seja Uma teoria é que ela possa ser A líder da raça do sol cego Que nunca mostrou Sua verdadeira face Porém isso é improvável Outra suposição É que ela seja A líder dos guardiões Do tempo Mas essa é apenas Uma teoria Sem confirmação Sobre a raça Dos guardiões A irmã da princesa Sugere Essa deusa Te parece familiar Certo? Parece que você Já a viu antes Ou que ela faz Parte da sua família Surpreso? O Prota questiona Como você sabe disso? Ela especula Não sei quem é essa deusa Mas seu rosto? Não acha que se parece Um pouco com você? O Prota reflete Então Luo Yan e eu Somos irmãos Há uma semelhança Esta pessoa É parecida com Luo Yan Mas sua aura É diferente Será que ela é nossa mãe? Se for O que significa apenas A cabeça dela estar aqui Ela aconselha Não pense demais Há muitas coisas Fora do seu controle Talvez a verdade Seja diferente Do que parece O Prota concorda Você está certa Um dia eu descobrirei A verdade Um homem anuncia Com os portais estelares Preparados Temos uma rota de fuga Proteger a estátua Da deusa Pode ser mais desafiador Desta vez Mas as recompensas Serão valiosas Espero que todos Dêem o seu melhor Eles concordam E o amigo do Prota Adverte Um grande número De bestas Atacará a estátua Da deusa Devemos fazer Tudo ao nosso alcance Para protegê-la Se a estátua For destruída Perderemos a chance De avançar Para o estágio 2 Se estiverem Exaustos Pela luta Usem o portal estelar Para descansar Mas retornem A batalha O quanto antes Precisaremos De toda a ajuda Possível Estamos presos No vale Após ativar A estátua O Prota Entende Os dois portais Estelares São uma salvaguarda Em caso de derrota Sem eles Estaríamos presos Notando a aproximação Dos inimigos Ele observa Borboletas negras Estão vindo De todas as direções O amigo do Prota Sorri Preparando-se Esta é a primeira Onda de bestas Tenham cuidado Pessoal Caso queiram ver Os vídeos Com antecedência É só se tornar membro Do nosso canal Assim Você terá acesso A vídeos Antes de todos Inscreva-se no canal Clique no sininho Para receber notificações Dê um like Se você gostou Deixe um comentário E compartilhe Para ajudar Nosso canal A crescer Tamo junto